No tag de volta aí galera, vamos ver então os melhores momentos entre Flamengo e Grêmio. Cara, poderia ser diferente, poderia estar aí falando sobre uma vitória do Grêmio de 1x0, mas não né cara, ou demais gols, vocês vão ver porque eu tô falando isso, vamos dar uma olhada aí então nos melhores momentos. Cara, impressionante os lances que o Grêmio perde cara. Mano, esse injusto, injusto o resultado pro time do Grêmio. Vamos avaliar cada lance. Digamos tá, beleza. Esse lance aí o Everton Ribeiro fez uma belíssima jogada, uma tentativa, mas também não era um gol claro, óbvio. Mas cara, teve lance no Grêmio. Essa pancada do Jean-Pierre também foi monstra demais. Depois teve, parece que replay, mas não, é outra falta bem na sequência. Quase de novo, claro, esse foi mais longe. Depois teve mais uma em sequência também pro Grêmio. Passou muito próximo. Acho que é agora o lance do Pe... Ah, beleza, vai travar. Aí foi o golaço. Foguetasso do Pepe, né mano. Alisson pra Pepe. Acho que não vai aparecer o lance do Alisson, acho que foi antes, cara. Nesses melhores momentos não vai aparecer um lance que o Alisson, cara, poderia ter feito o gol, mano. Ah, não vai aparecer, cara. Botaram só os lances do Flamengo, parece. A maioria, sim. Ó, teve esse aí também. Cara, impressionante o gol que o Grêmio erra, cara. Tá certo, o Diego Souza tem seus méritos, mas... Errou esse gol, cara. É complicado. E também, galera, e também, como eu tava falando, teve o lance anterior do... Do Alisson, que ele foi tentar dar um voleio e antes uma bicicleta, cara, dentro da área livre, mano. E o Grêmio poderia ter ampliado o placar, cara. 2, 3 a 0. Mas não, cara. Ih, não botaram esses lances aqui nos melhores momentos. E aí, no final do jogo, mas nos 42 minutos... O Kahneman aí deixou o braço. Pênalti pro Flamengo. Levou um tempo aí pro VAR ser acionado, mas beleza. Pênalti pro Flamengo, convertido aí pelo Gabigol. Grêmio jogando aí muito mais, tendo mais chances, botando o Flamengo na roda. Mas o futebol é isso aí, cara. Nem sempre o que joga melhor vence, né? Beleza? Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão. Se inscreve no vídeo. Se inscreve no vídeo é bom, né? Se inscreve no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Beleza? Aí, mano. Likezão. Se inscreve. Liga no sininho. Dá aquela fortalecida. Valeu? Abraço. E até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho